E amanhã será lançado o livro Londrina, 80 anos, do jornalista Whitson Schwartz. A obra de 198 páginas retrata a chegada dos pioneiros em 1929, sua curta existência e rápida evolução. Parte de uma extensa pesquisa do autor com fotografias de Wilson Vieira e do Museu Histórico de Londrina. O evento será às 9 horas na Prefeitura. Olha, esse momento que Londrina está vivendo por conta dos 80 anos está trazendo uma coisa fantástica para a cidade, que nada mais é do que um material fotográfico, biográfico, histórias sensacionais que estavam escondidas, algumas quase perdidas. Aliás, eu vou deixar isso para a Patrícia contar no especial, que vai ao ar no próximo sábado, como foi dito. Imagine, senhores, material que ia ser jogado no lixo, por descuido, por descaso, e nós íamos perder uma parte importante da história de Londrina. Olha, não dá para adiantar muito, não dá para antecipar muito, por conta dessas surpresas que virão no decorrer do programa. E repito, é uma efervescência da memória de Londrina, uma coisa sensacional. Tanto nos livros que estão sendo publicados, e aí nós vimos a imagem do professor Paulo Boni, nós vimos aí o Edson Schwartz, que vai lançar um livro amanhã também, talvez um dos maiores contadores das histórias de Londrina, jornalista, escritor e historiador da cidade de Londrina, um conhecimento vasto sobre essa área, e também um material conseguido no Museu Histórico de Londrina, que vai aparecer também nesse especial, com imagens inéditas da cidade de Londrina nos seus primórdios. Está sensacional. Quem vive aqui é obrigado a assistir esse documentário.